Continuando de atender a clínica, ela foi que indicou outra pessoa para comprar mudas de grupinomes, mas a gente ficou papiando. Uma brasileira preferida no restaurante, comida é gostosinha e barata. Aqui é uma caverna Brooks, muito engraçada. Olha só, lá meu Deus, está bem, nasce sinta e dois, hambúrgueres, mas ela vem aqui, está bem, mas nada, que doideira. Está tudo escuro lá, gente. Vire à esquerda. É legal que eu posso filmar e usar o GPS ao mesmo tempo. Isso que chama smartphone. E aí, se alguém liga aqui para andar para cima para mim, eu posso atender, porque eu estou filmando. Quer dizer, aí cai a filmagem. Ó, carvão. Esse aqui é um nome do Brasil. Legal, né? Isso aqui não é o Wilson. Ah, agora é um estrisco, tem que entrar. Não sei o que é noroeste Não sei o que Eu me banan tudo Minha maior volta Eu adoro sorvete de paleta Chocolate com Nutella Lançamento bem chocolate Esse de milho verde Que é uma delícia, gente Acabou de tomar um chupão pro colarzinho Que eu tenho Chegou os panetões Tá bom Vai nem fodendo Que eu ia fazer uma proposta Espera, mamãe Acabou, acabou Essas coloridas Ai, meu Deus, vai chegar Dá uma sentadinha Finalmente provar aquele cachorro quente Vamos esperar que ela seja a Beth Seja o homem Porque eu esqueci de avisar que eu tava vindo Se não for pra levantar lá Olha aí que bonito Lá vem o sol Olha os passarinhos que foram Nossa Pessoal Rinaldo Assim, pra no quintal da Casa de Deus Ficou uma foca dos dois Depois fala que o moleque Ficou uma foca com ele Olha que bonitinho As coisas que foi refocadas Eu quase não amo essas bandas, gente Não gostei Gosto que as coloridas Tanto é o que a gente ficou Que era tudo cinza O marinho Só que era uma azul mais bonita Eu simplesmente amei A cidade que a gente foi Que eu achei que tinha praia Mas a praia lá era privativa Eu moro A gente foi pra ver os fogos de quatro de juros Depois o Jorge ficou me xingando Aqui é mais fácil você reservar o hotel pelo site Então você chega lá, tem vaga A história que não tem São estranhos Mas é assim Você reserva, mas você não paga não Paga e chega lá É um dentista para toda a família Eu sempre quero fazer propaganda daqueles que vêm Folhetos que vêm no saquinho Só que acaba que eu esqueço Aí passam as ofertas Acho que eu vou fazer Até do que tiver velho Vou ver se eu tenho em casa Não sei se eu joguei fora Tem que olhar É desse modelo Repetitivos Coração de frango Torrejo com comandioca Põe o capaçarino Caralhamento Dois comandioca Doze dólares Vou deixar a revista lá Uma cliente minha portuguesa Porque está sumida Ela sempre compra o adorante Então um dia que eu passei Porque deixei a revista lá Ela até me agradeceu Falei assim Que bom que você deixou a revista aqui Estava mesmo querendo comprar Não é bom né Não sei se eu vou virar a direita Ou a esquerda Vou desligar Que é para eu dar uma olhada Aqui no trajeto Que eu deixo escrito Assim eu olho Que é meio escrito E deixo falando Não sei se eu deixo Tchau Tchau